Encontros com Saint Germain Um programa apresentado por Carmen Valesteiro e Cléodio Bueno Encontros com Saint Germain Oferecimento Fraternidade Pax Universal Entidade Metafísica e Livraria Exotérica Oi gente, estamos chegando aqui na Rádio Mundial Temos um operador novo hoje, Gabriel, vem aparecer aqui Vem falar oi, não? Fala oi, ali a gente está ao vivo Oi pessoal No nosso Face Chega Obrigada, bom programa Pode deixar o vídeo aberto mesmo? Pode deixar? Pode, pode Bom programa Bonito? Oi Será que está, ó, vê o microfone O meu não vai precisar ver o seu Alô? Alô? Não, 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 começou ainda, não está desligado Eu sei Mas aqui está estranho, acho que a gente tem que trocar o microfone aqui Rádio Mundial, conforma a hora certa Três e cinquenta e nove Cinquenta e nove Como é terrível conhecer Quando o conhecimento não favorece quem o possui Só o público Esse negócio aqui não vai, diferente, está bem estranho hoje A gente quer um outro Não, é esse mesmo É esse mesmo, aquele outro suporta lá Aumenta um pouco mais o som, Gabriel Eu vou falar agora, está meio para cá Tá? Quer arrumar para a gente? Quem? Está onde? Ah, vou me abrir um pouquinho então Acerta aí do jeito que você está vendo lá Isso, obrigada Obrigado, obrigada Um abraço Entidade metafísica E livraria exotarica Olá, querido ouvinte e amigo da Rádio Mundial. Começamos mais um programa nas bênçãos de todos os seres de luz. Eu sou Carmen Balisteiro. Eu sou Cléudio Bueno. E juntos vamos orar a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz das mentes dos homens e que a luz desça a terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua o amor nos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro onde chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. Estamos nesse maravilhoso mês de fevereiro de 2019. Muitas bênçãos, muitas energias, muitas forças. Estamos nos aproximando do dia de Nossa Senhora de Lourdes. E nós estamos nas energias da força maior da irradiação da grande deusa Iemanjá, desde a semana passada. Então, todas as divindades femininas estão aí nos sustentando na força do amor incondicional. Não é, Bueno? É verdade. E hoje nós vamos começar o nosso programa, como habitualmente nós fazemos, o capítulo sobre os hábitos deste mestre maravilhoso que se chama Paramahansa Yogananda. Esse ser de luz que veio do lado oriente, mais precisamente da Índia, nos trazendo o yoga. E na lição de hoje ele nos fala o seguinte. Hábitos de pensamentos são magnéticos, mentais, que atraem para você certas coisas, pessoas e condições. Enfraqueça o mau hábito, evitando tudo aquilo que ocasionou ou que estimulou, porém, sem se concentrar nele. Dirige, então, a sua mente para os bons hábitos e firmemente cultive-os até que passam a fazer parte de você. Paramahansa Yogananda. Muito especial. Adoramos esse grande ser. Aumenta um pouquinho. Outro ser que nós acompanhamos é Mahatma Gandhi. Esse ser que usou da filosofia da não violência para levar o seu país, a Índia, à libertação. E hoje, no nosso programa, ele nos dá o seguinte pensamento. Se você quiser mudar o mundo, mude a si mesmo. Adoro essa frase dele, né? Nós estamos na 21ª temporada de não violência de 30 de janeiro ao 4 de abril de 2019. E essa é uma frase muito, muito forte, muito especial realmente, né? Essa é uma dia de paz. E os nossos irmãos e queridos amigos também, por que não dizer, porque nós frequentamos muito as suas reservas, quando estamos lá nos Estados Unidos, que são os índios norte-americanos, através da sua sabedoria, dos seus provérbios, das suas frases, nos deixam hoje esta lição. Não ande atrás de mim. Talvez eu não saiba liderar. Não ande na minha frente. Talvez eu não queira segui-lo. Ande ao meu lado, para podermos caminharmos juntos. Esse provérbio é útil, da tribo útil. Ah, eu adoro esse provérbio, realmente, tudo a ver, né? Nesse momento que a gente está vivendo, muito especial. Bom, eu quero compartilhar com vocês a programação da Pax Imperdível nessa semana. Amanhã, domingo, 10 de fevereiro, a Pax vai estar aberta. O primeiro ritual do amor do ano de 2019, com a nossa querida Helena Lara. Você que está precisando de emprego, você que está precisando de relacionamento, você que está precisando de cura. Não é amor só de relacionamento afetivo. O amor é a base da vida, a energia do amor incondicional, a força que traz a abertura de todos os caminhos. Esse ritual começa às 10 da manhã, vai até o meio-dia, tem uma inscrição de 25 reais. Você leva uma rosa vermelha e um frasco vazio, que você vai receber o perfume da essência de Vênus. É um ritual que lota, chega cedo, eu vou estar lá também, para estar compartilhando as energias. E a gente vai estar celebrando esse grande mês de fevereiro, nas bênçãos de todas as divindades femininas, tá? A Pax tem novo horário de funcionamento, já há dois anos, de quarta a sábado e alguns domingos do mês. Então, segunda e terça está fechado. Quarta-feira, dia 13, às 10 da manhã. Você chega às 10 da manhã e fica até 8 horas da noite, se você quiser, com 1 kg de alimento. Nós oferecemos 26 atividades gratuitas, entre aspas, nós pedimos 1 kg de alimento nessas atividades, de quarta a sábado, enquanto a Pax está aberta. Então, quarta-feira agora, dia 13, 10 da manhã tem a energização, logo em seguida nós teremos a 1 e meia da tarde, a harmonização de equilíbrio através do reiki, com vários terapeutas e voluntários. Às 14 horas tem a energização de novo. Às 15 horas, imperdível, grupo de estudos sobre os mestres da Fraternidade Branco Universal, com a nossa querida Luana e Lacerda. E esse grupo de estudos tem dois horários, um é às 15 e outro é às 19 horas, para quem trabalha durante o dia e quer aprender um pouquinho sobre os mestres, tá? Na quinta-feira, dia 14, às 10 horas da manhã, tem a meditação conduzida dos mestres ascensos, com Paulo César. Depois, à 1 hora, tem a energização, em seguida, o poder da oração, Mãe Maria e o amor e preces ecumênicas pela paz planetária. E às 15 horas, a meditação pela paz e cura na Mãe Terra. É a base do nosso trabalho há 38 anos, como a Pax é reconhecida pela ONU e várias organizações internacionais. E essa quinta-feira é um dia muito especial na minha vida, eu, Carmen, particularmente. Dia 14 de fevereiro de 88, 31 anos atrás, foi exatamente o dia em que eu pisei em Mount Shasta pela primeira vez. Quando o mestre San Germain e eu frequentavam o templo maçom, me convidaram a passar um final de semana numa montanha, que eu nem sabia que existia. E ali foi que eu nasci, para a minha missão verdadeiramente, para a energia da força das conferências de metafísica, que nós fizemos 23 no Imbi, onde trouxemos vários palestrantes internacionais, enfim. E então nós teremos uma celebração muito, muito forte. Esteja com a gente. E também nesse dia 14, quinta-feira, cinco anos que nós retornamos aqui à Rádio Mundial, né, Bruno? A gente está muito feliz. Um dia muito significativo para nós, né, dia 14. Super obrigada. Amília Morato, que nos convidou de volta, a Dona Lucie, o Paulo Abreu, toda a equipe da Rádio Mundial. Nós ficamos 12 anos na rádio, saímos por quatro anos e retornamos agora há cinco anos que a gente está aqui de volta compartilhando encontros com o San Germain. Então, gratidão. Nosso programa vai ao vivo, 19 horas, todo sábado, com reprise às segundas-feiras, às 23h30. Eu queria dar só um alô também, que é dia 14, embora não seja aqui no Brasil, um dos poucos lugares do mundo que a gente comemora o Dia dos Namorados, né? É verdade. É dia dos namorados praticamente na Europa, nos Estados Unidos, praticamente no planeta todo, né? Então, os casais a gente também deseja aí um feliz dia 14, né? Tá bom, mas eu quero explicar o que é o Valentine's Day, então. É o dia de São Valentim, não é só namorado, casal, relacionamento. É um dia de você expressar apreciação para as pessoas. A primeira vez que eu fui morar fora do Brasil, há 41 anos atrás, eu fiz o segundo colegial nos Estados Unidos e peguei justamente essa fase do Valentine's Day. E é incrível, todo mundo troca cartãozinho, quem sabe fazer biscoito, aquele cookies faz e oferece na escola, para todo mundo, não é só para a classe. É um dia de você mostrar a sua habilidade com algum tipo de alimento, ou alguma coisa que seja significativa para você, que você compartilha com os outros. Não é só relacionamento afetivo. Aqui no Brasil a gente tem o Dia dos Namorados, 12 de junho, lá é o dia 14 de fevereiro, mas como eu comentei, todo mundo se cumprimenta pela energia da amizade, pela parceria, pelo companheirismo, pela força da vida. Então, o verbo mais importante do dia 14 é compartilhar aquilo que você mais gosta com os outros. Aquilo que para você é mais importante com as energias de quem está em volta de você. Lá em dia 15, sexta-feira, a Pax vai ter várias celebrações também, a partir das 10 da manhã tem a dança sagrada meditativa, panorritmia, às 11h30 a yoga do riso, depois tem a energização às 14h nas bênçãos da Mãe Maria, com a nossa querida Sloane Lacerda. E às 15h, imperdível, o ritual aos antepassados, com a nossa querida Helena Lara. Tudo isso é gratuito, o ritual de antepassado você leva um quilo de alimento e uma varinha de incenso que você vai acender para o seu antepassado. Então, nessa sexta-feira, não haverá labirinto na Pax, porque Lota é um ritual muito, muito forte, onde nós oramos pelas pessoas que fizeram a passagem para o outro lado do véu e já estão em outras vibrações, em outras moradas do Pai, como diz a Bíblia e o bem-amado Mestre Jesus, o Cristo. No dia 16, sábado, das 9h30 da manhã tem a energização, em seguida às 10h, a nossa querida Jane Ribeiro vai fazer uma vivência sobre a Mestre Egeia. Mestre Egeia é o complemento do Mestre Apisbei, que é a energia do Egito, da paz, da maestria, da ascensão, do equilíbrio, unindo as polaridades, curando a mente, resgatando o equilíbrio. Dois quilos de alimento, das 10h ao meio-dia. Logo em seguida, teremos o Momento Japamala com a Maria Márcia. Ela vai explicar como é que você pode usar o Japamala, o que é o Japamala e como é que você entoa mantras para purificação. Depois, nós teremos o Coral da Pax, uma vivência de voz com a nossa querida Vivi Keller. Você vai aprender como alinhar e canalizar a sua energia através dos sons. É gratuito, é um quilo de alimento. A Vivi é atriz, cantora, pianista, especialista em preparação e desenvolvimento vocal e preparadora de vários atores, artistas e comunicadores e pessoas super importantes aqui na Mãe Terra. Ela acabou de voltar à Finlândia, chiquésima. Ela foi representando o Brasil num festival de karaokê e levou algumas pessoas que participaram, que ficaram entre os cinco primeiros colocados. Foi então, de novo, parabéns, Vivi Sempre. Semana passada, a Record fez um documentário sobre o trabalho dela, como preparadora de voz, uma pessoa incrível que eu admiro, tem o maior carinho, amizade, amor e respeito. E agradeço por você estar com a gente, compondo a nossa equipe da Pax, doando o seu tempo gratuitamente, fazendo com que as pessoas possam cantar e ser mais felizes, né? Porque quem canta os males espanta mesmo. Então, o Coral da Pax acontece uma vez por mês, quando a Vivi tem a disponibilidade, para que a gente possa aprender algumas músicas que expliquesem alegria, amor, a força maior da luz, tá bom? Teremos ainda um grupo de estudos, Você Pode Curar Sua Vida, do livro da Luiz Rei, como é que se transforma o seu momento numa nova abordagem, quanto ele é rovinho, e uma vivência imperdível de xamanismo crístico. A origem do xamanismo, com o Cléu de Bueno, né? Bueno, tudo isso aqui é um quilo de alimento, gente. Você chega às nove e meia da manhã na Pax, você fica até às cinco, seis horas da tarde, sábado que vem. E aí, vamos falar alguma coisa agora ou só semana que vem? Não, vamos falar semana que vem, mas eu quero aproveitar a oportunidade, já que você abriu, para mandar um abraço para o Reginaldo. Oi, Reginaldo, um abraço para você, rapaz. Seja bem-vindo sempre, viu? Todas as vezes que você estiver lá na Pax, sempre é um prazer para todos nós. E precisando, você sabe que a Carmen e eu estou sempre lá para te recebê-lo, viu? Seja bem-vindo sempre. Um abraço, Reginaldo. Legal. Então, no sábado ainda, nós teremos atendimento gratuito de benzimento para as crianças na parte da manhã, às dez horas, e para adulto, a uma hora da tarde. Vai ter também o Caboclo Samambaia, com a nossa querida Marina Gíblio. Aqui tem uma inscrição de R$ 20,00. É uma limpeza individual e purificação. É super forte. Vai lá, que você vai adorar, às onze e meia da manhã. Tem um curso imperdível, que vai acontecer em dois sábados, dezesseis e vinte e três de fevereiro, com o nosso querido amigo Djalma Oliveira Neto. Um curso de desenvolvimento mental e autocura, para que as pessoas possam aprender a controlar e eliminar o estresse, a ansiedade, a insônia. Então, abrem lá o nosso portal, pax.org.br, vejam na parte dos profissionais, tudo aquilo que nós oferecemos. Tem várias atividades gratuitas, tem os atendimentos pagos, claro. Mas o nosso objetivo lá na Pax é servir o bem-amado Mestre Sanger Man, a energia do Poder Supremo de Deus, e as pessoas que lá entram. Então, vamos lá, para que a gente possa continuar nessa sintonia e nessa força de luz. A Pax participou da Semana Interreligiosa de Harmonia, Interfaith Harmony Week, que foi de um a sete de setembro, que é um evento organizado pelo rei da Jordânia, Abidula. Fizemos várias celebrações, de um a sete de fevereiro na Pax. E agora estamos justamente na vigésima primeira temporada de não violência, que vai de 30 de janeiro até 4 de abril, enviando frases todos os dias. Para você que é amigo e ouvinte da Rádio Mundial, entra no nosso Face, Pax Carmen Balesteiro, ou no nosso Instagram, Carmen Balesteiro, para que você possa receber as frases, está atualizado no que está acontecendo. E vem para a Pax, vai lá visitar a gente, que a gente está te esperando com muito amor. E não vai esquecer que amanhã, para falar em amor, é o primeiro ritual do ano na energia do amor incondicional. Eu quero também convidar, vamos convidar o pessoal para a viagem da Páscoa ao Peru, com o professor Sérgio Rornick, na radiestesia, com o Bueno, o xamanismo crítico, comigo, com as bênçãos dos mestres, e com você que sentiu o chamado para estar conosco. Com a energia maior da força da luz, com a Helene, a Bia Cic, que vai estar fazendo todo o seu trabalho. E a Helene vai estar agora no Carnaval, na Foz do Iguaçu, levando o pessoal para rezar na energia da força da Mãe Terra. A Pax organiza viagens há 31 anos, a locais sagrados na Mãe Terra. Fomos muitas vezes ao Peru, faz sete anos que nós não vamos. A última vez foi quando o Machu Picchu celebrou 100 anos, quando o reitor da Universidade de Cusco fez uma carta e pediu que nós, da Pax, organizássemos um evento celebrando 100 anos de Machu Picchu. Nós organizamos esse evento junto com o Consulado do Peru aqui no Brasil, no Memorial da América Latina, e o governo do estado de São Paulo, naquela época, nos cedeu o teatro para mil lugares, e nós fizemos um evento gratuito que foi lindo, com pessoas e músicos e pessoas daqui, lá do Peru. Foi muito legal. E esse ano estaremos lá em peso, nessa energia, rezando, na força da Páscoa de Renascimento, como o Mestre Sanjian pediu. Eu quero só dizer aos nossos internautas e aos ouvintes também que a peregrinação é um fator muito importante na vida de todos nós que comungamos da parte espiritual e somos espiritualistas. A peregrinação nos traz benefícios que, às vezes, estão um pouco ocultos, que é a respeito do nosso corpo físico, a respeito do nosso corpo mental, do nosso corpo emocional, levando essas informações até o corpo etérico e astral, dando, assim, a magnitude ao nosso corpo causal e ao espiritual. Cada vez que nós dormimos num lugar sagrado ou fazemos a peregrinação da jornada para um lugar sagrado, vamos dizer assim que nós recebemos os bônus luzinhas, que são aquelas bem-aventuranças que nós estamos precisando para percorrer mais uma distância ou mais um ciclo da nossa vida. Acontece isso muito quando nós viajamos para Monti-Chasta, acontece isso muito quando a gente viaja até o México, quando a gente vai até o Peru, quando a gente vai até Lourdes, quando a gente vai para Fátima e quando a gente vai para todos os lugares onde o Mestre Sanjermen pede para que nós estejamos levando a nossa energia, as nossas preces para todos aqueles que estão à nossa volta, mas principalmente para o nosso planeta e ao Espírito Gaia, que reúne aqui todos os reinos, o reino vegetal, o reino mineral, o reino animal, o reino ominal e, por que não dizer também, o reino angélico, do qual está e nos abraça como guias e verdadeiros luseiros dessas peregrinações que nós fazemos. como no dia 14, nós estaremos comemorando mais um ano da aparição do Mestre Sanjermen, a carne, essa canalizadora incansável que recebe o Mestre e nos orienta a todos através da sua energia, recebendo as suas mensagens, nós estaremos, então, em peregrinação ao Peru, na Páscoa, num dia maravilhoso que é, na verdade, e o significado da libertação do povo hebreu do Egito. A Páscoa simplesmente representa a liberdade, a libertação. Se você ouviu esse chamado e quiser estar conosco, por favor, esteja conosco nessa viagem. o professor Sérgio é uma pessoa extremamente capacitada, sábio e conhecedor das coisas que estão ligadas à energia que move esse planeta através da radiestesia e da sua espiritualidade. Estará acompanhando essa viagem também a Hélène, que é essa francesa maravilhosa, como a Carmen já falou, estará fazendo agora no carnaval um retiro na onde a força da natureza se revela com maior propriedade aqui no nosso país, que é a Foz do Iguaçu. Se você quer essa energia que limpe o seu corpo emocional, então, esse é o lugar onde você deve estar. E ela estará também no Peru conosco, acompanhando com o seu grupo de várias pessoas que se reúnem no Brasil para receber as suas informações e o seu conhecimento. E, lógico, nós estaremos ali, na verdade, como páginas só para acompanhar, porque pouco pode acrescentar quando o professor Sérgio e a Hélène estão juntos. Estaremos lá, eu e a Carmen, para acompanhar esse grupo e desfrutar da amizade e dessa prelignação com todos vocês. Não se esqueçam, qualquer outra dúvida que vocês tiverem, liguem para nós. Nós estaremos sempre à sua disposição. Eu quero só falar uma coisinha. San Germain tem uma das encarnações no Peru como o Pachacútec, o grande Inca, que foi a ultimidade do ouro lá. E nós trabalhamos lá no Peru com a mesma família há 29 anos, com o Edwin Flores e o Valos, o Cuite, o Luciano Flores, que vão estar acompanhando o grupo e a sua família. Então, gratidão a todos que sentirem o chamado. E quem quiser a informação é pax.org.br. É direto comigo. Pois certo. Então, agora, para nós recebermos o plano espiritual que já está aqui presente, vamos fazer uma oração à Nossa Senhora de Lourdes e vamos pedir a proteção do Mestre San Germain. Ó Virgem Puríssima, Nossa Senhora de Lourdes, que vós dignastes aparecer a Bernadette no lugar solitário de uma gruta, para nos lembrar que é no sossego e recolhimento de Deus que nos fala e nós falamos com Ele. Ajuda-nos a encontrar o sossego e a paz da alma que nos ajudam a conservar-nos sempre unidas a Deus. Ó Nossa Senhora da Gruta, dai-nos a graça que vós peço de tanto e que nós precisamos. Ó querida e amada Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso presente em nossos corações, ó grande coro dos Mestres Ascensionados, nós vos pedimos que a chama violeta purifique o nosso corpo físico, restaure a nossa carne, ilumine a nossa atmosfera e purifique os nossos sentimentos, esclarença os nossos pensamentos e seja a expressão da misericórdia divina e da pureza imortal do amor divino para nós e para todo o planeta, para que todos aqueles que estão sob essa radiação, até que todos estejamos estão ascensionados e livres. Que assim seja. Amados filhos, na força do amor incondicional, que possais impulsionar as energias do equilíbrio para que todos os reinos desfrutem e compartilhem a força da verdade, pois a luz maior do amor incondicional é a válvula propulsora deste novo ciclo para que todos os reinos estejam receptivos às bênçãos e graças do milagre cada avolecer. Visualizeis a vossa frente ou pela terra na chama verde da cura, dona de uma nova consciência, a bruta da transmutação e branco da paz para que todos os seres celebrem a energia do amor incondicional e estejam libertos de tudo o que não mais condiz com as energias que aprimoram a existência humana para que no processo da evolução possais nos reintegrar nas energias do eterno agora. Visualizeis a vossa frente todo o inconsciente coletivo da humanidade transpassado no poder da chama violeta todos os dirigentes parlamentares do Brasil beso do novo milênio transpassados no poder da chama violeta para que no poder da alquimia e da transmutação da verdade e da vitória da maestria e da iluminação possais continuar desancorando as energias que certificam vossas vidas a força que traz a sabedoria a luz que liberta e o reconhecimento único da pureza para que todos os reinos na chama da determinação de um novo caminho cumpram com discernimento as energias maiores da disciplina e do ritmo da concentração do respeito aos valores humanos da integridade do caráter rumo a vossa vitória na iluminação que possais elevar vossas mãos para o alto neste momento em nome no poderamento de todos os seres se atiramos as chácaras das mãos para que possais abençoar e curar e fortalecer o vosso caminho no princípio crítico da vossa própria plenitude e abundância rumo a autocura e a força maior da glória de Deus pai e mãe eu sou vitória em ação que possais colocar a vossa mão direita para os vossos corações e a mão esquerda acima da vossa mão direita em nome no poderamento de todos os seres se ativamos a vossa garácia matrina em vossos corações na prensa do pai filho e espírito santo em vós para que no fortalecimento da egrégora que fortalece as energias da sintonia que encoram o poder do absoluto possais continuar cada vez mais próximos da revelação e na unidade do silêncio possais desfrutar das energias da força maior da vossa sabedoria que na liga de ações daquilo que sois e na força da presença do pai filho e espírito santo em vossas vidas possais continuar cada vez mais determinados a servir a glória eterna da iluminação individual e planetária amados filhos que nesses momentos de mudanças e nas energias deste mês que mais uma vez reverencia todas as divindades femininas a humanidade redesperte e desfrute da força do contexto crítico da verdade absoluta da simplicidade em servir o processo intuitivo da energia da paz para que todos estejam cada vez mais dispostos a servir o poder máximo da força da vitória e da energia crítica da manifestação nesses momentos únicos de transformações escolhas que possais continuar consagrando-vos as irradiações da vossa verdade e na luz da presença eu sou que possais fortalecer o caminho rumo à união de todas as formas evolucionais em nome da vitória e da maestria e da vossa união de formas críticas através da vossa força maior na paz individual e planetária retiramos neste momento o mesmo da grande fé sal de amor vós pensos paz amor e harmonia e que nas energias daquilo que sois possais reavaliar vossas existências cumprindo vossas missões atingireis a força da fé e determinados na luz da sabedoria reencontrareis o caminho rumo à vossa energia maior na plenitude e na abundância de um novo ciclo para que Satya Yuga era da luz seja uma realidade rapidamente em todos vós amor e luz eu sou o São Germão nós estamos no ar gente obrigada desculpem aí o ar condicionado está super gelado obrigada Gabriel mas foi tudo bem tudo ótimo amanhã a Pax está aberta domingo 10 da manhã tem o ritual com a nossa querida Eliana Lara ritual do amor 25 reais para quem te sentiu chamada leva uma rosa vermelha e leva um frasquinho para você receber o perfume e a gente está na Pax esta semana celebrando o Mestre São Germão e agradecendo 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 um bom final de sábado a todos um domingo super iluminado com afeto amor e carinho de todos aqueles aqui vocês amam e são amados e uma semana com muito trabalho com muita proteção e saúde a todos até a semana que vem beijo no coração vou ali desligar para a gente que está terminando aqui que tem outro programa ao vivo logo na sequência dá licença namastê gratidão família Pax Encontros com Sanger Man um programa apresentado por Carmen Balesteiro e Cléodio Bueno Encontros com Sanger Man Ofrecimento Fraternidade Pax Universal Entidade Metafísica e Livraria Exotérica Inscreva-se 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 Inscreva-se